Música Meus queridos, eu sempre peço Para que Voltem A ouvir a palavra A única coisa capaz de mudar a vida da gente é a palavra de Deus E Hoje nós aprendemos O quanto Ser cheio do Espírito Santo Muda a nossa vida Muda a vida das pessoas Muda o mundo Quantas pessoas foram batizadas aqui Quase Que todas No Espírito Santo E nós temos que Caminhar Dessa maneira Falando com Deus E Buscando Essa unção, esse fogo Você deve estar sempre Nas suas orações Senhor, me dê discernimento do Espírito Senhor, eu quero O dunamis do Senhor O dunamis do Senhor na minha vida Eu quero Andar no poder Do teu Espírito Então nós É, precisamos ter ambições maiores Porque acredite Se você for cheio do Espírito Santo E você está cheio do Espírito Santo Ser um crente cheio do Espírito Santo Muda Muda radicalmente A vida Jesus foi uma dinamite Nas mãos do Senhor E nós devemos ser uma dinamite Nas mãos do Senhor E quando nós Pensamos numa dinamite A gente logo pensa Em explosões Então um crente explosivo Eu ainda falei Abertura de estradas Túneis É Enfim Através de explosões Nós É Abrir caminho na rocha Nós Precisamos Ser esse crente Que dinamita a rocha Nós não podemos Admitir Andar por aí Sem fazer diferença nenhuma Sem pactar pessoas Impactar o mundo Levar Cristo Nós precisamos Ter a natureza de Cristo Nós precisamos É Nos parecer com Ele Cada dia Quando eu me levantar Eu tenho que ter essa decisão tomada Vou sair por aí E eu vou me parecer mais e mais Como o Senhor Que eu ande Nesse amor Nesse temor E Transforme vidas Através da presença Do Espírito Santo Ou seja Andar no poder Do Espírito Ser cheio Do Espírito Santo Ter seus momentos De intimidade Orar em línguas Você Para se edificar Falar das grandezas De Deus E edificar outras pessoas Com seu testemunho De vida Igreja É isso E você é a igreja Do Senhor Mas parte do corpo De Cristo É você poder dizer Para uma pessoa Pode contar comigo Eu estou aqui Estou pronto A te ajudar E ajudar No que for preciso E ser um exemplo E ser uma testemunha Viva Em nome de Jesus Crescer Fazer uso Dos talentos Dos dons Receber cada vez Mais de Deus Ser um crente Cheio Do Espírito Santo Vamos para o encerramento Juízes 11 8 22 24 e 27 Os israelitas Disseram a Gideão Reine sobre nós Você Seu filho E seu neto Pois você Nos libertou Das mãos de Midian Não reinarei Sobre vocês Respondeu A Gideão Nem meu filho Reinará Sobre vocês O Senhor Reinará Sobre vocês E prosseguiu Só faço a vocês Um pedido E cada um de vocês Me deu um brinco De sua parte Dos despojos Os israelitas Costumavam usar Brincos de ouro Gideão usou o ouro Para fazer um manto Sacerdotal Que ele colocou Em sua cidade Em Ofra Todo Israel Prostituiu-se Fazendo dele Objeto de adoração E veio a ser Uma armadilha Para Gideão E sua família Você conhece Essa história Gideão Que se apresentou Como o menor Da sua família A família Mais pobre E Quando Ele Venceu Aquele inimigo Terrível Que estava lá Sete anos Fazendo um estrago Em Israel O O O povo disse Agora reine sobre nós E era o propósito de Deus Ele não quis Ele foi embora Ele quis fazer um manto Sacerdotal Ele já sabia Da índole de Israel Uma tendência A idolatria Foi para casa Se casou com um monte de mulheres Teve setenta filhos E por final No final O que que aconteceu? Voltou tudo Ao estado Ao ponto zero O povo Voltou a adorar Fez do manto sacerdotal Uma idolatria Passou a se prostituir Voltou a adorar Prostituir espiritualmente Voltou O povo voltou A adoração De ídolos O filho Que ele teve Com uma concubina Matou todos os filhos dele Ou seja Ele só perdeu tempo Uma grande perda De tempo Então essa palavra É para alguém Que está se distraindo Não quer assumir Uma responsabilidade De Deus Talvez um chamado Algo que o senhor Está apresentando Como Olha eu tenho Esse propósito Com você Eu tenho Esse chamado Com você Eu tenho Isso com você Mas a pessoa Não quer Porque ela acha Que a responsabilidade É muita E não Eu vou fazer De outra maneira Mais ou menos Como eu também Lá atrás O senhor me chamando Para o ministério E falando comigo Mas eu Eu quero ajudar De outra maneira Eu vou ajudar De outra forma E tal Até que chega O momento Que Você só está Esticando um negócio Que Não vai dar certo Porque a gente Não pode Passar por cima Da vontade de Deus E se dá bem No final Então o senhor Está dizendo Confia O justo viverá Da fé Confia Tudo que você Tem que fazer É confiar Confia E siga Se você percebe Que Deus tem algo Com você Confia Não se distraia Com bobagens Não vá fazer Outras coisas Não faça Igual o Gideão Que por fim Ele fez uma obra Linda Sabe quando você Caminha tanto Faz tanta coisa Linda E depois No final Você estraga Com tudo E você sabe Que como você Termina Que importa Como você Termina Que importa Infelizmente Ele teve A oportunidade De terminar Muito bem E deixar um legado Extraordinário E não foi O que ele fez Ele É Não quis Assumir A responsabilidade Não se manteve Focado Naquilo que Ele tinha Que ter permanecido E por fim Perdeu tudo E o senhor Está deixando Isso aqui Bem claro Não faça Como o Gideão Seja quem for Se está aqui Se está Nas igrejas Nos acompanhando Pela transmissão Pega a palavra Não faça Como o Gideão Não Porque eu vou fazer Desse jeito Não faça Não se distraia Com bobagens Se você sabe Qual é A vontade de Deus Para a sua vida Se você sabe Onde você deve estar Se coloca lá Fica lá E é assim Que a sua vida Vai dar certo É assim Que a sua vida Vai ser abençoada Juízes 11 30 31 E depois O 34 E 35 E Jefté Fez esse voto Ao senhor Se entregares Os amonitas Nas minhas mãos Aquele que estiver Saindo da porta Da minha casa Ao meu encontro Quando eu retornar Da vitória Sobre os amonitas Será do senhor E eu oferecerei Em holocausto Quando Jefté Chegou a sua casa Em Mispah Sua filha Saiu ao seu encontro Dançando ao som De tamborins E ela Era a filha Única Ele não tinha Outro filho Ou filha Quando A viu Rasgou suas vestes E gritou Ah minha filha Estou angustiado E desesperado Por sua causa Pois fiz ao senhor Um voto Que não posso Quebrar Você conhece A história Do Jefté Ele viveu Uma glória Ele foi honrado Ele foi colocado Por cabeça Ele era o filho Da prostituta Que a família Desprezou E Deus o fez Juiz em Israel E ele venceu Uma guerra Impossível Mas antes Ele fez um voto Ao senhor Sabe quando Algo é impossível De você vencer Mas você Se compromete Com Deus Faz uma aliança E Deus te honra E de repente Você se depara Com um desafio Como ele Como esse aqui Ele chegou Na hora de Voltou feliz Da vida Com a vitória E quem É que sai Da porta Da casa dele Para encontrá-lo A filha E ele tinha Votado ao senhor Que quem saísse Da porta Da casa dele Ele ofereceu Ao senhor Aquilo para ele Foi um baque Porque era A filha única Mas ele disse Uma frase Que muda tudo E fez Tenho certeza Que essa frase Esse comportamento Dele Colocou ele Na galeria Dos heróis da fé Porque ele podia Ter terminado mal Ele podia ter dito Não Eu não vai dar Eu não posso Cumprir com esse voto Eu não sei Que voto Você fez ao senhor Mas o senhor Está dizendo A você Cumpra Ainda que seja Doloroso Ainda que seja Muito difícil Talvez você Está pensando Em desistir Você está pensando Em deixar para lá Você está achando Difícil demais Cumprir Mas o senhor Está dizendo Não faça isso Deus pôde honrar Jefité Até o final Da vida dele Jefité Está na galeria Dos heróis da fé Mas por que? Ele foi Até o fim Ele cumpriu Com aquilo Que ele havia Se comprometido Com Deus Nós nos comprometemos Com Deus Em algum momento Você talvez Se comprometeu Falou Assumiu algo Com Deus Cumpra O que você Se comprometeu Com Deus Se você se comprometeu Cumpra Porque você Vai ser honrado Seja fiel Até o fim Seja fiel Até a morte Vá até o fim E você vai ver O quanto Deus vai te honrar Por mais doloroso Que seja Vá até o fim E você vai ver A honra do Senhor Na sua vida Nós precisamos Resistir firme Nós precisamos Suportar Firmemente O momento Da luta O momento Da dificuldade Nós precisamos Ficar lá Porque chega A hora Em que Deus Vai nos dar A vitória E eu Como chegou Para Lá Para o pessoal De Belém Ela ficou sabendo Que Deus já tinha Resolvido o problema Lá Ela ficou sabendo Que as coisas Já estavam solucionadas E ela teve que voltar Bom Essa palavra Ela serve Assim Para nós Mas Eu penso Que um Uma ideia Que Deus Um pensamento Que Deus Me deu muito forte Nessa Nessa entrega Aqui Dessa Dessa parte É de alguém Que tomou Já a direção E está igual Noemi Tentando resistir Tentando ficar lá E fazer funcionar E tentando Fazer um trem Funcionar Que Deus está dizendo Eu já não te mostrei Que você Tomou o caminho errado Você tinha que ter Suportado Igual todo mundo Ficou lá Você tinha que ter Resistido firme Tinha que ter Ficado lá E aguardado Que eu ia socorrer Mas ela não quis Eles foram Para Moab E quando foram Para Moab Tentaram Fazer Aquela decisão Vingar A todo custo Mas como Deus Não estava Naquilo Não vingou Marido morreu Os filhos morreram Então a pergunta Do Senhor Para alguém É essa O que mais Você vai esperar Acontecer Para tomar A decisão De voltar Para Belém Que é o seu lugar De onde você Nunca deveria ter saído O que mais Você espera Está esperando Acontecer Para voltar Para o lugar Onde você tinha que ter ficado Esperar do meu socorro Então preste Muito Atenção Nada é tão ruim Que não possa Piorar Quando nós Estamos num problema Nós devemos Resistir Porque Deus Vai nos dar vitória Quando nós Saímos Nós estamos Fugindo E essa fuga Não vai terminar Bem na nossa vida Essa história Sempre mostra Isso E o meu É Dissernimento Para hoje Para essa Palavra Não é tanto Para falar Alguém Olha Para alguém Olha Não saia Não vá É para falar Com alguém Que já tomou O rumo E está Resistindo Quer fazer vingar E Deus está dizendo Não vai Com a Noemi Não teve saída Ela teve que voltar Não Não andou Aquilo Então não adianta Quando se toma O caminho errado Só tem um jeito Tem que parar De fugir Tem que voltar Tem que se estabelecer lá E esperar pelo Senhor Amém Juízes 13 3 Certo dia O anjo do Senhor Apareceu a ela E lhe disse Você é estéreo Não tem filhos Mas engravidará E dará a luz Um filho Essa palavra Foi para Esposa de Manoá A mãe de Sansão Já estavam Eram mais velhos Ela não engravidava E o anjo Apareceu e disse Você é estéreo Mas você vai engravidar E você vai ter um filho Então o Senhor está falando Para alguém Que é estéreo Que já esperou Bastante Que parece que já Passou de hora Que parece que você É Não há mais Idade Para isso Não há mais Como acontecer Mas o Senhor Está dizendo Você vai engravidar Deus vai te dar Essa vitória Você vai gerar Um filho Ele está dizendo Aqui hoje Para você Para alguém Que é estéreo E que nem acredita mais Que pode viver Esse milagre O Senhor está dizendo Você vai viver Esse milagre Em nome de Jesus Cristo Quando se ouviu Do palácio Do faraó Que os irmãos de José Haviam chegado O faraó E todos os seus conselheiros Se alegraram Disse então O faraó a José Diga a seus irmãos Que ponham as cargas Nos seus animais Voltem para a terra De Canaã E retornem para cá Trazendo seu pai E suas filhas E suas famílias Eu lhes darei O melhor Da terra Do Egito E vocês poderão Desfrutar A fartura Dessa terra Mande-os também Levar carruagens Do Egito Para trazerem As suas mulheres E os seus filhos Ao seu pai Não se preocupem Com seus bens Pois o melhor De todo o Egito Será de vocês Maravilhoso O que Deus está falando aqui Que Deus vai levantar Alguém Com uma Um poder Muito grande Alguém Com uma capacidade De Alguém de posses Alguém com capacidade Para abençoar Como foi Aqui o faraó Falando para José Para abençoar A família de José E a família do José Foi completamente Abençoada Foi completamente Assim Estabelecida Muito bem Estabelecida Por causa Por causa disso Porque esse homem Foi tocado Por Deus Para beneficiar A família dele Então O meu entendimento Para essa palavra É que O Senhor Vai levantar Alguém De grande Influência Para beneficiar Você E toda Sua Família De forma Grandiosa Deus vai Estabelecer Você No melhor Lugar Gozem Na Bíblia É o melhor Lugar O melhor Lugar Que havia No Egito Foi onde O povo Foi estabelecido O Egito Representa O mundo O Egito Na palavra De Deus Representa O mundo Sabe Quando Deus Pega Você E Te estabelece Da melhor Maneira Usando Alguém Que você Não espera É isso Que Deus Está falando Para alguém Que precisa Precisa E Não sabe Nem como Tem uma situação Eu não sei Como Meu pai Como é que a minha vida Vai caminhar Sabe Quando a pessoa Não sabe Como as coisas Vão acontecer Deus Vai usar Alguém De grande Influência Para te favorecer Como usou Aqui Na vida Do José E de toda A família Dele Alguém De grande Influência Vai favorecer Você 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 vai se Estabelecer Numa posição Vai ser colocado No melhor Lugar Ele vai Vai ser Não vai ser Qualquer Favorecimento Não Vai te favorecer De tal maneira Que você vai ser colocado No melhor lugar Porque Porque Gozem Era O melhor lugar Do Egito E Deus Usou o faraó Abriu o coração Do faraó Tanto que ele usa Essa expressão Mande também levar Carruagens Para trazerem Suas mulheres Seus filhos Não se preocupem Com seus bens Pois o melhor De todo o Egito Será de vocês Então o senhor Está dizendo Isso para você Ele vai usar Alguém de grande Influência Para beneficiar Você E toda Sua família Da melhor Maneira Vai te estabelecer Da melhor Forma Em nome de Jesus Vamos Continuar Em 10 Gênesis 45 22 Deus deu Essa palavra Outro dia Na verdade Não foi essa Foi algo Parecido Não foi Exatamente Essa E o senhor Deu novamente E eu já recebi O testemunho Da outra A pessoa foi Muito abençoada Então está aqui Cada um A cada um Deu uma muda De roupa Mas a Benjamim Deu 300 peças De prata E 5 mudas De roupa Todos os irmãos Mas O José Abençoou Da outra vez Uma porção De 5 vezes Mais Para o Benjamim E aqui Nessa outra Passagem Ele deu uma muda De roupa Para cada irmão Mas Benjamim Ganhou 300 peças De prata E 5 mudas De roupa Nova Então Deus está falando Mais uma vez E a outra Já recebi o testemunho Mais uma vez Que alguém Da mesma Família Alguém Da mesma Família Vai ser abençoado Não apenas Com 5 vezes Mais Mas com alguma Coisa a mais Como 300 peças De prata E 5 mudas De roupa Então alguém Da família Toda família Talvez os irmãos Em alguma Situação Vai receber A mesma Porção Mas Alguém que tem Buscado a Deus E temido o Senhor Vai receber Igual o Benjamim 300 peças De prata E 5 mudas De roupa Nova Deus vai Abençoar Muitas Vezes Mais Vai criar Um meio Não sei De que forma Mas Vai vir Para a sua vida Muitas vezes Mais Deus vai Te abençoar Mais do que Todos os demais Obrigada Jesus Gênesis 45 23 a 28 E a seu pai Envia dez Jumentos Carregados Com o melhor Do que havia Com o melhor Do que havia No Egito E dez Jumentas Carregadas De trigo Pão E outras Previsões Para a viagem Depois Despediu-se Dos seus irmãos E ao partirem Disse-lhes Não briguem Pelo caminho Assim partiram Do Egito E voltaram O seu pai Jacó Na terra De Canaã E lhe deram A notícia José Ainda está vivo Na verdade Ele é o governador De todo o Egito E o coração O coração De Jacó Quase parou Não podia acreditar Neles Mas quando Lhe relataram Tudo o que José Lhes dissera E vendo Jacó Vendo Jacó Seu pai E as carruagens Que José Enviara Para buscá-lo Seu espírito Reviveu Israel Israel disse Basta Meu filho José Ainda está vivo Irei vê-lo Antes que eu morra Aqui Você já sabe Que não só Foi todo O suprimento Mas a maior Notícia De todas Algo que estava Perdido Que era o José José Era um filho Perdido Era uma situação Perdida E era O coração O filho do coração Desse homem E de repente A gente gosta De dizer De repente Coisas que Deus Vem trabalhando Há muito tempo Isso aqui Durou muitos Anos Foram muitos Anos de dor Para isso aqui Acontecer Então Deus Está falando Para alguém Que já Viveu Muitos Anos De dor Muitos Anos De sofrimento De perdas Que até parecem Irreparáveis Mas para você Se preparar Porque o senhor Está vindo Está chegando Um carregamento De suprimento Para você E uma notícia De uma restituição Na sua vida Que você Jamais Imaginou E jamais Passou pela sua cabeça Que isso Poderia acontecer Então está chegando Na sua vida Um carregamento De suprimento Um suprimento Muito grande E a notícia De uma restituição Que você Jamais Imaginou Que poderia ter Novamente Vai ser uma vitória Completa Na sua vida Em nome De Jesus Cristo Obrigada Jesus Obrigada Senhor Em números 33 Diz assim Essas são as jornadas Dos israelitas Quando saíram do Egito Organizados Olha só Organizados Segundo as suas divisões Sob a liderança De Moisés e Arão Por ordem do senhor Moisés registrou As etapas Da jornada deles E esta foi a jornada Deles por etapas Os israelitas Partiram de Ramesses No 15º dia Do primeiro mês No dia seguinte Ao da Páscoa Saíram marchando Fala comigo Saíram marchando Desafiadoramente A vista A vista De todos Os egípcios Ok Enquanto Estes Sepultavam O primeiro Filho De cada um Deles Que o senhor Matou Que o senhor Matou O senhor Impôs Castigo Aos seus Deuses Essa É uma Palavra Divina Porque Isso fala De um Tempo De escravidão E de De sofrimento Em que eles Estavam sendo Subjugados Um tempo Muito difícil Mas Que chegou O dia Em que Israel Saiu Daquilo E marchando Por cabeça Enquanto Aqueles que Tinham Pesado Tanto Estavam Enterrando Seus primogênitos Tinham Israel Tinha Despojado O Egito Israel Saiu Por cabeça Marchando Desafiadoramente A vista De todos Os egípcios Todos os egípcios Viram isso E o senhor Está dizendo Isso também Para alguém Que Foi muito Humilhado Gente Que foi Muito humilhada Presta atenção Isso é Uma palavra Para alguém Que foi Muito humilhada Que foi Subjugada Que viveu Momentos Muito Difíceis Chegou A hora De você Sair E você Vai sair Por cabeça A vista Dos seus Inimigos E eles Vão estar Lá Derrotados Eles Um dia Estiveram Por cima Mas chegou A hora De você Sair Disso E você Vai sair Marchando Por cabeça Em extremo Honrado Deus Vai te Honrar Grandemente Deus Vai te Levantar Grandemente E você Vai sair Dessa situação Por cabeça Igual Israel Saiu Marchando Desafiadoramente A vista De todos Os egípcios Vai sair Por cabeça Vai sair Para viver Um novo Tempo Uma vida Diferente Como eles Saíram Uma vida Completamente Diferente Daquela Que eles Já tinham Vivido Durante Todo Aquele Período De humilhação De escravidão Terminou A sua escravidão Terminou Esse processo Terminou Esse tempo Em que você Foi Tem sido Subjugado Terminou Você vai sair Igual os egípcios Marchando Desafiadoramente A vista De todos Os egípcios Muito Abençoado Em nome De Jesus Para o Senhor Jesus Obrigada Deus E Praticamente Para encerrar Porque o outro É só uma Confirmação Que eu estava Já No final O Senhor Disse Lembra Essa palavra Aqui 1 Samuel 7 9 Então Samuel Pegou um cordeiro Ainda não Desmamado E ofereceu Inteiro Como holocausto O Senhor Quando se fala Um cordeiro Não desmamado Você há de imaginar Um cordeirinho Não desmamado Então Você acaba Se apegando Então nós vamos Pegar essa palavra Como algo Que você Está muito Apegado Ele Clamou Ofereceu Inteiro Ele Clamou O Senhor Em favor De Israel E o Senhor Lhe respondeu Enquanto Samuel Oferecia O holocausto Os filisteus Se aproximaram Para combater Israel Naquele dia Porém O Senhor Trovejou Com fortíssimo Estrondo Contra os filisteus E os colocou Em pânico E foram derrotados Por Israel Os soldados De Israel Saíram de Mispah E perseguiram Os filisteus Até um lugar Abaixo de Pédicá Matando-os Pelo caminho Então Samuel Pegou uma pedra E a ergueu Em Mispah E Sem Deu-lhe o nome De Ebenezer Dizendo Até aqui O Senhor Nos ajudou Assim os filisteus Foram dominados E não voltaram A invadir O território Israelita A mão do Senhor Esteve contra os filisteus Durante toda a vida De Samuel As cidades E os filisteus Haviam As cidades Que os filisteus Haviam conquistado Foram devolvidas A Israel Desde Ekron Até Gat Israel libertou Os territórios Ao redor delas Do poder Dos filisteus E houve Também Paz em Israel E os amorreus Essa Primeiro começa Com o sacrifício Que Samuel Ofertou Veja que Para essa vitória Para isso tudo Terminar Ele ofertou Um cordeiro Desmamado Quando você olha Quando você olha Imagina um cordeirinho Que ainda não Desculpe Ainda não foi Desmamado O que você vê? Uma imagem Que você não quer Deixar Você não quer Deixar É uma imagem É uma imagem Que você Se apega Mas ele Ofertou O senhor Não fique Apegado A nada Dê a Deus O que Deus Te pede Dê a Deus O que Deus Fala Com você Não fique Apegado A nada Simplesmente Se o senhor Está falando Com você Me oferta Isso Me entrega Isso Entrega Deus está Requerendo algo No seu caráter Deus está Requerendo algo Que para você É muito difícil Que você está Apegado Não fica Apegado Dê a Deus Porque o que você Vê aqui É que era uma guerra Muito difícil De ser vencida Mas Eles venceram Ele levantou Uma pedra E disse Até aqui Nos ajudou O senhor E o senhor Está dizendo Isso para você Até aqui Ele te ajudou E ele está pronto A continuar fazendo Coisas grandes Na sua vida Até aqui Ele te trouxe Até aqui Ebenezer Até aqui O senhor Te ajudou Ele nunca Te deixou Mas não negue A ele O cordeirinho Desmamado Dá ele Se tem que dar Pegou o cordeiro Ainda não Desmamado Ofereça Não dê Não fique apegado O que você está Apegado E Deus está Requerendo de você Dê a ele Porque olha aqui Os filisteus Foram dominados O senhor está Dizendo que Esse inimigo Vai ser dominado As cidades Que haviam sido Conquistadas Pelos filisteus Serão devolvidas Então o senhor Então o senhor Mostra aqui Dá esse passo De fé E eu vou Derrotar inimigos Eu vou restituir Você As cidades Que o inimigo Tinha levado Ou seja Situações Que tinham Que tinham sido Tiradas De você Alguma coisa Que foi tirado De você Deus vai Restituir Você Está aqui E você Vai caminhar Em paz Você vai viver Essa paz Na sua vida Mas tudo Começou Com a entrega Do cordeiro E de lá Para cá Só vitórias O inimigo Foi derrotado A restituição Das cidades Foram devolvidas A expressão Aqui Cidades As cidades Que os filisteus Haviam conquistado Foram devolvidas Então é algo Que foi tirado De alguém Que vai ser Devolvido Algo que foi Tirado de você Vai ser devolvido Inimigos Que estavam lá Prevalecendo Você vai dominar Eles serão Dominados Pelo poder de Deus Não vão ter mais poder Sobre você Até aqui O senhor te ajudou E ele deixa aqui Bem claro Que ele Vai continuar Te ajudando Até o fim Então não fica Apegada a nada Dê a Deus O que ele está Requerendo de você Porque ele está Te fazendo a promessa Nesse dia Que Aquilo que são Como inimigos Na sua vida Que são inimigos Que são situações Inimigas Elas serão Dominadas Elas não vão ter Mais poder Sobre a sua vida E aquilo que foi tirado De você Vai ser devolvido A você As cidades Que os filisteus Haviam conquistado Foram devolvidas A Israel Desde Eclom Até Gat Então foi muita coisa Israel libertou Os territórios Ao redor Delas Do poder Dos filisteus Isso significa Que o poder Dos filisteus Não vai mais Prevalecer Essa situação Que vinha tendo Poder Sobre a sua vida Não vai mais Ter poder Sobre você Eu não sei O que tem tido Poder Sobre você Não vai mais Ter poder Sobre você Israel libertou Os territórios Ao redor Delas Do poder Dos filisteus Então havia Os filisteus Ainda tinham Poder Sobre alguns Territórios Eu não sei O que ainda Tem poder Sobre alguns Territórios Da sua vida Mas o senhor Está dizendo Que isso vai ser Liberto Que isso não Vai ter mais Poder Que ele vai Te dar vitória Mas primeiro Desapega Dê a ele O que ele Está requerendo De você Que talvez Você está Muito apegado Muito apegada E o senhor Está dizendo Para você Entrega Porque a partir Daí Eu vou poder Cumprir Com tudo isso Que eu estou Te prometendo Porque eu estou Prometendo Que eu vou Fazer Ebenésia Até aqui Eu te ajudei Até aqui Nos ajudou O senhor E ele vai Continuar Nos ajudando Amém Obrigada Jesus Obrigada Senhor Amém Amém Eu espero Que vocês estejam Entendendo Com tanta chuva Porque é um Barulho de calto De lá E tal Josué Seis É só Para afirmar Eu já tinha Terminado E o senhor Mandou Me lembrar Isso aqui Para alguém Que ele entregou No primeiro dia No primeiro dia Do propósito No primeiro jejum O senhor Liberou Essa palavra Para alguém Jericói Estava completamente Fechada Por causa Dos israelitas Ninguém saia Nem entrava Ou seja Essa situação Continua Parada Travada Nada aconteceu Então o senhor Disse a Josué Saiba Que entreguei Nas suas mãos Jericó Seu rei E seus homens De guerra Naquele dia O senhor Entregou Algo Que é Impossível Vencer Jericó Era impossível Só que Eles só viram No final Das voltas Que eles deram E o senhor Está lembrando A você Que tem esperado Até agora Nada aconteceu Está travado Você não viu nada Dá a sensação Que até está piorando Mas ele entregou Uma palavra Naquele dia Que ele já tinha Feito a obra Completa Eu te entreguei Entreguei Nas suas mãos Jericó Seu rei E seus homens De guerra Bispo está tudo Fechado Está mesmo Mas ele quer Te lembrar Que ele entregou Naquele dia E é para você Perseverar Porque essas Muralhas vão cair E você vai viver Como foi com Israel A vitória Sobre Jericó Foi uma vitória Grande demais Porque a partir Dali Tirou Jericó Da frente Muitas outras Vitórias vieram Então essa barreira Essa Jericó Vai cair E a partir do momento Que você Vencer essa barreira Que precisa cair Que é como Essa Jericó Muitas outras Conquistas virão As outras Dependem Da derrota De Jericó Dessa muralha cair Quando essa muralha cair Você vai ver um fluir Em todas as outras áreas Muitas outras Conquistas virão Ao mesmo tempo Uma atrás da outra Vão vir Mas primeiro A Jericó Tem que cair E o senhor Quer Disse para mim Lembra Que eu entreguei No primeiro jejum Lembra Que eu já entreguei E que essa Muralha Vai cair Em nome de Jesus Cristo Obrigada Jesus Música 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 Música